O que é o meu objetivo? O que é o meu objetivo hoje? Digam-me se o som está bom, está bem? Se faz favor, digam-me lá se está bom ou se não. Qual é que é o assunto hoje? Boas, boas, carapa. Hoje o objetivo é mostrar-vos como é que se usa... Viva, explota-te! Como é que é que é que é, se tudo bem? Como é que se usa o Firebase? Eu preciso de dizer-vos o seguinte, notem bem. Bem, o Firebase é um assunto demasiado vasto para acharmos que é possível ser tratado numa disciplina, na fase final de uma disciplina que ainda por cima é sobre Android. Epá, sucede, todavia, que para podermos fazer alguma coisa minimamente realista, precisamos de ter... Viva, blog, como é que é. Precisamos de ter algo deste género, está bem? Portanto, a minha pretensão, o meu objetivo hoje é fazer o quê? É mostrar-vos o uso de Firebase. Em particular, eu vou partilhar convosco aqui o sumário que acabei de publicar. É algo deste género. Portanto, vou-vos mostrar, vou deixar-vos alguns links para a Firebase. Vou primeiro dizer-vos o que é que é, evidentemente, e depois vou-me concentrar na Cloud Firestore, no uso de um dos elementos da Firebase, que é a Cloud Firestore. Vou falar um bocadinho sobre o modelo de dados disso. E, por fim, vou-vos falar deste modelo de comunicação public-subscribe. E pegar nestas ideias e aplicá-las no âmbito de uma aplicaçãozinha que eu fiz, que, infelizmente, ainda não está concluída. Ainda está quase, 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 mas ainda estive ali a enfiar um barrete. Ainda não consegui concluir. Trazei-me um bocadinho mais, por causa do barrete que enfiei. Já vos conto. Que é o jogo do galo distribuído. Portanto, a ideia é pôr dois utilizadores a jogar o jogo do galo e, no fundo, com isto, dar-vos as bases para o que vocês precisam de usar no trabalho. Volto a dizer que qual é que é o meu objetivo? O meu objetivo é dar algum realismo à realização de aplicações em dispositivos móveis. Uma aplicação não vive sozinha. Precisa de ter sempre uma componente de back-end. Óbvio, salvo raras exceções, a maior parte das aplicações tem uma componente de back-end. Ora, numa disciplina quinto semestre optativa, onde, ainda por cima, a malta nunca estudou o uso de back-ends, fez umas coisinhas em PI, mas não posso estar a pedir que a malta faça um back-end. Então, temos que usar back-ends existentes. É esse o enquadramento do uso de Firebase. Qual é que é o papel de Firebase? Eu acho que pus aqui o nome. Firebase é back-end as a service. Firebase é, sobretudo, back-end as a service. Eu deixei-vos um conjunto de links. Vocês podem criar um projeto no Firebase. Vamos aqui à console, eu vou-vos mostrar. Firebase é back-end as a service. O que é que o back-end tem? Tem desde analytics, portanto, crash-alytics, análise de crash, e, claro, storage. Estou interessado no uso de uma storage as a service, portanto, database as a service, aqui. Portanto, é essa a minha intenção. A primeira coisa que precisam de fazer para usar Firebase é o quê? É criar um projeto associado à vossa conta. Venho aqui à console, eu deixei lá o link, como viram, no cenário. Venho à console, a cria um projeto, e nesse projeto, esse projeto vai ser o quê? Vai ser, no fundo, o hospedeiro para um conjunto de configurações que estão associadas entre si. No caso, eu vou aqui ao meu projeto de PDM, e vamos constatar que o que é que eu lá tenho no meu projeto de PDM? Tenho aqui um conjunto de configurações, que é uma aplicação Android que eu criei, à qual é atribuída uma API Key. Eu não vou mostrar a API Key, como imaginam. Também não a vou publicar no repo, portanto, não estará lá. Não conseguirão executar isto, sem usarem a vossa Key, se quiserem. E, para além disso, tem o quê? Para além disso, tem o conjunto de serviços disponíveis associados a este projeto. No caso, eu posso fazer uso de... Venho aqui ao Cloud Firestore. Existem duas versões de bases de dados. Não queria alongar-me acerca de qual delas escolher, mas, basicamente, a ideia é esta. Real-time database, portanto, esta que está aqui à esquerda, estão a ver? Esta aqui, real-time database, que eu não tenho aqui nenhuma, ok? O que eu criei foi uma Cloud Firestore, não criei nenhuma. Serve, sobretudo, para contextos em que eu tenho latências menores, portanto, tenho latências maiores do que aquelas que é exigida no nosso caso. Ou seja, se eu não quiser colocar demasiadas exigências em termos de capacidade de interrogação e tempos de latência mínima entre notificações de alteração, esta pode servir. Epá, eu usei, porque isto no free tier, em termos de uso para o volume de dados que nós vamos usar, posso perfeitamente usar a outra mais cabeluda, a Cloud Firestore, que é aquela que, aparentemente, é suposto usarmos em cenários mais realistas, ok? Portanto, tenho uma capacidade de interrogação muito mais sofisticada, tenho suporte transacional, que eu já vou elaborar um bocadinho mais, está bem? Portanto, eu escolhi esta, estou a usar uma conta free tier, portanto, podem usar, não pago nada, percebem? Podem usar, para o volume de dados que a gente vai usar aqui, isso é perfeitamente discutível, portanto, podem usar esta. Epá, e portanto, é sobretudo nisto que eu estou a interessar quando falamos de Firestore, está bem? Quando falamos de Firebase, é Firestore. Óbvio que existem outros serviços, nomeadamente um serviço de Crash Analytics, que é fundamental, não passe pela cabeça de ninguém, pôr uma, uma... Olá, como é que é? Viva o Marengue, lá está o gajo. O volume do mic, parece ser baixo, é já, é já, exploita. Vê lá agora, espera aí. E agora, está bom? Sabes o que é que é? Eu sei o que é o fenómeno, vou aumentar um bocadinho. Sou a que estou a falar mais baixo, porque isto tem muito eco, e se eu desato aqui a gargalhada, como é que estume, fico surdo, porque comece duas vezes do dentro e de fora. E agora, está melhor ou o quê? Boas, como é que é? Está bem? David, fazem em L e S sim, é uma coisa muito... Portanto, se presume que estejas a perguntar da API, não é? Epá, eu é que não me posso, na disciplina optativa, exigir que a malta faça um back-end, percebes? Não posso exigir isso. Quando a PDM se tornar obrigatória, em breve, falta um ano e pouco, a PDM vai se tornar obrigatório, a par com DAO, que é o Desenvolvimento de Aplicações Web. Ok, boa, boa. Uma hipótese é a PDM articular-se com DAO para viabilizar trabalhos conjuntos. Ou seja, em DAO desenvolvem a componente do back-end, portanto, a Web API, a Hypermedia, e em Android, portanto, em PDM, fazem uma aplicação que a consome, percebem? Portanto, aqui, tendo em conta que se trata uma disciplina optativa e que eu não posso criar dependências com outras disciplinas facilmente no mesmo semestre, epá, a opção recai aqui, está bem? Portanto, vão ver que é relativamente simples o uso, o uso introdutório, como eu estou a falar, o conjunto das técnicas que são subjacentes a estas peças de infraestrutura. Não são nada triviais, ok? E, portanto, merecem muito mais atenção do que aquela que nós conseguiremos dar aqui, ok? É sobretudo esta a ressalva que eu quero fazer. Apesar de tudo, apesar disso, eu vou tentar caracterizar o modelo de programação disto, e o modelo de dados em particular, para ver se a malta consegue perceber o que é que está a fazer. Claro, e do ponto de vista da correção, relembrando que todos os callbacks são operações assíncronas, é I.O., portanto, são operações assíncronas, e a conclusão das operações assíncronas acontece na thread principal, portanto, isso vai continuar a ser uma coisa que é preciso preocuparmos com isso, está bem? Bom, mas vamos lá então começar. O que é que eu fiz? Portanto, estava a dizer o quê? Firestore, o que é que é Firestore? Firestore é uma documentDB, ok? Eu acho que dei um salto a propósito de uma reação, já agora vou voltar atrás. Estava a dizer, há vários serviços, portanto, isto de Firebase é back-end as a service, ok? É sobretudo isso. Um, dois serviços notáveis são Database as a Service, no caso DocumentDB, esta, Cloud Firestore, que vos estou a mostrar, e outro muito importante é Crashalytics, ou seja, que é Analytics com análise de crash, que serve para quê? Serve para eu ter olhos sobre as aplicações que estão deployed na rua, ok? Portanto, não me passa pela cabeça colocar uma aplicação na Store sem ter suporte de análise de crash, percebem? Porquê? Porque se eu não o fizer, eu estou ceguinho, não vejo nada. Tenho que ter Analytics, no mínimo, para pôr uma aplicação na rua, ok? Uma aplicação Android. Quando tenho uma aplicação web, é fácil, não é? Eu vejo, eu vejo que está tudo bem. Numa aplicação Android, a diversidade de devices é tão grande que eu tenho mesmo que ter esse tipo de suporte, está bem? É muito importante, aqui não vamos explorar, mas, epá, só para ficar à nota, é muito importante o uso de Crashalytics, ok? Tínhamos que reiniciar, ok. Acho que pensei nisso. Obrigadinho, Cato Span. Obrigadinho. Ok, epá, pronto. Tenho que ter alguma prudência, não me queria desviar muito, mas já agora há muita curiosidade nestas coisas. Eu não sou um grande conhecedor de Firebase e Firestore. Porquê? Bom, esta ideia do back-end as a service, na verdade, não é exclusiva da Google, ok? Não. Existe, em particular, a Firebase. A Firebase é uma solução, sobretudo pensada, para clientes mobile, tipo Android e iOS. Não apenas para eles, mas sobretudo para. Uma espécie de solução-chave na mão, está aqui tudo, ok? Todavia, existem outros serviços. Existem os serviços prestados pela Amazon, em particular, essa é a que eu conheço melhor, ok? Esse nome Elasticsearch vem exatamente daí, ok? Mas Elasticsearch é só um dos serviços da Amazon, na AWS, está bem? Portanto, a ideia é o quê? A ideia é, existe um conjunto de fornecedores de cloud computing, de serviços de cloud computing. Esses serviços de cloud computing são muito variados, ok? O que quer dizer back-end as a service é dizer, olha, eu quero colocar o ênfase no meu device, mas preciso de ter um back-end. Então, vou arranjar um back-end que, em vez de ter que ser eu a fazer deploy dele e a ter que tomar conta dele, se quiserem, lidar com os aspectos de deployment, todos, não. Vou com simplicidade, que reparem, é o que acontece aqui, com muita simplicidade, eu crio um projeto, crio lá uma base de dados e agora vamos até usar, ok? Com, muito simples, está bem? Pronto, aqueles dois elementos, os dois elementos que o David está a dizer são os dois principais. Estamos a falar de Crashlytics, que eu conheci quando ainda estava na empresa que foi adquirida pela Google para sustentar a Firebase. E, claro, a autenticação, os serviços de identidade e autenticação, ok? São importantes também para não ter que estar a lidar com isso e, no caso, também estou, sobretudo, interessado na base de dados. Agora, tudo, tudo, tudo pode ser levado para outro fornecedor de back-end, ok? Ou melhor, fornecedor de cloud computing. No caso, back-end é aquelas peças fundamentais para usar aqui, está bem? No âmbito de uma aplicação Android. E é nisso que eu estou interessado, ok? Pronto, a pergunta foi, opá, o que é que eu conheço melhor? O que eu conheço melhor porque usei profissionalmente durante algum tempo com alguma sofisticação é a AWS, ok? Portanto, a AWS onde nós tínhamos deployed soluções com múltiplos containers, Docker, enfim, uma coisa com alguma sofisticação. Aqui, opá, conheço pouco. Isto eu nunca usei profissionalmente, está bem? Eu uso isto, opá, para brincar aqui um bocadinho com estas coisas e porque eu preciso ter isto para poder fazer uma aplicação Android minimamente realista. Está bem? Agora, há muitas alternativas, percebem? Este assunto é um assunto que merece estudo específico. Há uma disciplina optativa que se chama cloud computing que eu vos convido a irem assistir. Vão ver do que é que se trata. E lá, elabora-se um bocadinho mais acerca destes tópicos. Está bem? Agora, também não sei se tratam todos porque provavelmente não será possível. Está bem? Onde é que vês? Alon, o Barão? Ui, Jesus, no YouTube. Está bem? Portanto, não sei se respondi... Ganda Brás, Ganda Brás, Clóps. Clóps. Portanto, reparem, fundamentalmente, fundamentalmente, o que é que eu aqui tenho que fazer, percebem? Só para que consigam estabelecer alguma analogia. Eu aqui não tenho que me preocupar com o deployment de absolutamente nada. Percebem? Eu não tenho que fazer deployed software. Eu limite-me a chegar aqui e fazer. Vejam bem. Vou aqui à console. Crio um projeto. Ok? Depois, eu deixei aqui um link. Está bem? Vocês vão ver os links que aqui estão, que eu deixei no sumário. Estes links são trivialíssimos. É seguir aqui o Getting Started. Vão ver. É trivial. Portanto, é criar um projeto. Ao criar o projeto, vocês fazem download de um fecheiro de JSON que tem um conjunto de configurações que são para serem incluídas no vosso projeto local. Aqui. Ok? Já agora vou mostrar. é este fecheiro aqui. Project Files. Aqui. Vou aqui ao projeto. Este fecheirozinho aqui. Estão a ver? Google Services JSON. Epá, as instruções do Getting Started que são elementares. E é nisso que eu estou interessado para já. E não tanto, nem toda a sofisticação que está subjacente a isto. Ok? Porque é muita coisa. Pois é, David, tens razão. É a computação na nuvem, sim. É a computação na Cláudia. Eu acho que dá. Dá para fazer, dá para fazer, sim, na licenciatura. Dá para fazer isso em unidade curricular isolada, David. Acho eu. Acho que podes vir fazer. Acho que sim. Epá, mas eu não percebo muito dessas coisas de burocracias. Não sei muito. Era fixe, será Twitch, concordo contigo. Twitch, YouTube, onde fosse. Bom, mas a ideia era, portanto, e aí, claro que sim, estas coisas são exploradas com todo o detalhe. Aqui, eu estou só interessado em, pá, com o mínimo esforço, ter um back-end que eu posso usar para efeitos de ter um modelo de comunicação para ver, sabe? Antes de mostrar estes detalhes, vou-vos dizer qual é que é a ideia. Está bem? E vou fazer aqui uns bonequinhos para esse efeito. Acho que se calhar resulta melhor assim. Vou então aqui ao meu drive. O que é que eu pretendo? O que eu pretendo é ter. Era uma vez um device. Um device que não é destes, é destes. Pode ser destes. Eu encolho assim. Era uma vez um device que eu tenho aqui. Era uma vez outro device que eu tenho aqui. E era agora outra. Era uma vez. Era uma vez uma nuvem. Se eu arranjar aqui uma nuvenzinha. Um back-end, o que for, uma coisa qualquer. Muito honestamente, eu não estou muito interessado em lidar com os detalhes disto neste contexto. Não é isso o objetivo. Mas, o que é que eu quero? Quero ter algo, algo que me permita fazer coisas deste género. Num primeiro momento, o que é que eu quero fazer? Quero fazer a aplicação do jogo do galo. Como é que eu estou a imaginar isso? Existe um primeiro momento em que alguém lança um desafio. Eu estou a imaginar algo semelhante para o jogo que vocês vão fazer. Que é, há um desafio que foi criado. Esse desafio, ao ser criado, é colocado, é publicado, na lista de desafios. Vou pôr aqui um texto. Challenges. Está bem? Não sei se isto se vê bem. Vou aumentar um bocadinho aqui a fonte e reduzir aqui também destas coisas para não ser tão agressivo. Ok? Assim. Pronto. Dizia, alguém cria um desafio. Challenge. Add. Challenge. Há lista de challenges. Ok? Há uma lista de desafios. Alguém cria um desafio e coloca, e publica. Os outros, os outros devices podem consultar essa lista. Está bem? Podem consultar essa lista. E, portanto, o que eu estou interessado para já é, era uma vez, um recurso partilhado na cloud, numa base de dados, talvez, estou pouco interessado nos detalhes para além daquilo que seja os detalhes do modelo de dados que eu vou ali colocar, porque tenho que me vincular a ele, não é? E, portanto, o que eu quero é, para já, uma lista de desafios. E o que é um desafio? Um desafio é só isto, que é o nome da pessoa que está a desafiar e um texto qualquer do tipo, vocês são os meninos, não jogam nada, coisas do género. Enfim, que no jogo do galo não tem muito a ver, mas se fosse outro jogo distribuído, se calhar fazia sentido. Agora no jogo do galo, enfim, pronto. A ideia é esta. Há um device que emite o challenge, o desafio. E eu já vou mostrar isso a funcionar, está bem? E há os outros devices que consultam a lista de challenges existentes e escolhem um deles. A escolha inicia a segunda fase do jogo, fase em que ambos jogam. Vou mostrar isso. Portanto, primeiro, antes de mais, que isso eu já tenho feito, está bem? Antes de mais, vou aqui e vou dizer que quero correr a minha aplicação em múltiplos devices. Eu já tenho aqui abertos os dois devices, está bem? Um Pixel 2 e um Nexus S. Vão arrancar aqui, está bem? E, portanto, o que eu vos vou mostrar é como é que isto é processionado no lado do device, está bem? Lá se vai. Pode descrever, meu? Isto não é brincadeira. Pode descrever. Portanto, o que é que eu tenho? Onde é que andas, filho? Volta que estás perdoado. És tu? Não, és tu. Ok? Portanto, o que é que eu tenho? Tenho ali dois devices. Vocês vão ter que simular algo deste género. Ou usam um device real, ok? O vosso device e um emulador. Enfim, vejam lá. Mas eu aqui o que estou a fazer é que eu não tenho Android, tenho uma coisa destas que eu comprei outro dia e estou muito contente de ter que mostrar. É um ProMax. Dá, dá, dá. Dá para ter vários. Repara, precisas é de fazer o quê? Precisas de ir ao AVD e lançar vários. AVD Manager e LAN e crias tantos quanto tu queiras. Pronto. Quantos é que queres? Haja RAM, como diz o Exploited. Haja RAM. É de ter RAM, é só isso. É de ter RAM. Mais nada. Haja RAM e é pôr. Bom, então dizia eu não tenho muito, eu só tenho 16 GB. Ok? Não é assim muito. dizia, portanto, este é o ecrã, já vos mostro a implementação disto, não é nada do outro mundo, mas este é o ecrã onde eu apresento a lista dos desafios. Está bem? Eu aqui fiz de propósito para que a atualização dos dados seja feita de forma explícita pelo utilizador. Porquê? Epá, não é porque seja isso que é interessante de todo, não, não é isso que é interessante, mas porque queria ilustrar as diferenças entre o modelo Pubsub ou este elementar que é eu vou pedir só quando pretendo obter. Ok? Portanto, assim, dito isso, o que é que eu tenho aqui? Era uma vez, então, vou criar, aqui este gajo vai criar um challenge. Não é bem? E escreve assim, sou eu e bora, vamos lá nessa, bora nessa, bora, ok? E cria o desafio. E fica neste modo, agora estou à espera que alguém aceite o meu desafio. Ok? Reparem, idealmente, do ponto de vista da experiência e da utilização, isto seria atualizado automaticamente, está bem? E não vou fazer para a lista, mas vou fazer para o jogo. Aliás, era o que eu estou a fazer para o jogo e já está feito, só que estou com os bugs e atrasei, ainda não tenho feito a disseriação do estado do jogo. Portanto, dizia, agora aqui o que é que eu faço? Eu fiz é pulto o refresh, olha, fiz assim, eu fiz esta brincadeira só para vos mostrar como é que se faz, é um padrão muito comum em Android e em aplicações móveis e, portanto, o que aqui aparece é a lista onde está o tal desafio, está bem? Portanto, o utilizador, viram? Portanto, eu aqui criei o desafio e este gajo aqui, viu. Onde é que isto está? Vou-vos mostrar. Isto está numa base de dados que, que, onde é que está? Onde é que está? Tanta janela que eu tenho aberta, pá. Eu sem dois monitores não me safava, não. Está aqui, nesta base de dados que eu criei, está bem? Vou aqui à minha consola, ao projeto, e no projeto tenho aqui a minha Cloud Firestore que eu já criei, ok? E que agora aqui vejo, estão a ver? Era uma vez um, a coleção dos, chamada challenges, o que é que é uma coleção? É um conjunto de documentos, está bem? Portanto, isto é uma documento de DB. O que é que é isto de ser uma documento de DB? Por um lado, significa que é uma schemaless DB, não tem schema, eu posso lá guardar o que eu quiser, não existe nenhuma interpretação do tipo de dados, nem nenhuma imposição de restrições de integridade aqui. Tem coisas boas e tem coisas más. O que é bom é que há pouca cerimónia para criar uma base de dados, o que é mau é porque isto também não me dá nenhum apoio, não pide respeito à correção de erros, de eventuais erros. Percebem? Portanto, é um trade-off, mas dizia, uma coleção, é um conjunto de documentos, em que eu estou a criar aqui um documento que é o documento que representa o desafio e este documento tem um ID gerado automaticamente, o identificador que é o que identifica o documento. Portanto, se eu me quiser referir ao documento, a este documento, o seu nome completo é challenges barra ou blá 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 blá. Está bem? Portanto, este é o documento. E o que é que um documento tem? Tem pares, é um mapa, tem pares, nome, valor. Ok? Nome está à esquerda, o valor, o que está à direita. Para já, ambos são strings e portanto é um trivial. Mas se quiserem armazenar algo mais elaborado, também é possível. Eu vou mostrar-vos. Está aqui. Eu deixei aqui no data model. Ok? O data model é isto. Eu deixei lá o link. Está bem? Deixem-me só olhar para aqui para o chat só para ver se a malta está... Ok. 8 GB é pouco. É pouco, sim. Portanto, estou a ver aqui à esquerda data types. Foi aqui. Isto é a descrição do data model. É o que eu estou a fazer, a dizer-vos. Data types. São os tipos de dados suportados. Está bem? Isto é muito simples. Não é rocket science do ponto de vista do modelo, da caracterização do modelo. É rocket science do ponto de vista da implementação destas coisas. Está bem? Com todas as características de disponibilidade e tolerância a falhas e 30 para uma linha é um big deal. Ok? Cat Spence, eu acho que percebi a tua pergunta. Já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Está bem? Eu acho que percebi. Mas se quiseres elaborar um bocadinho mais, agradeço-te. Mas eu acho que percebi. Estás a falar do modelo de comunicação entre os dois pontos, não é? Mas o que eu queria aqui mostrar era a existência do challenge. Viram? Ele está cá. Se eu criar mais challenges, se eu chegar aqui aos meus dois devices. Não, este. Para. Tal, tal. Se eu chegar aqui e criar outro challenge, também vai para um modo que não é interessante. Outro. Bora. Post challenge. Repara. Repara, agora tem ambos os devices que criaram um desafio e estão à espera de alguém que aceita esse desafio. E, portanto, agora daqui não sai. Só com estes dois devices o que não serve. Portanto, mas o que eu queria mostrar era isto. Ok? Vão ver ali? Já tenho aqui outro. Que é o outro. O challenge, your name, é outro gajo. Não sou eu. E também diz bora. Não sabe. Enfim, pronto. Foi isso. Ok? Pronto. Aqui, nesta coleção de documentos, existem dois documentos. Cada documento correspondente a quê? Correspondente ao desafio lançado. Está bem? Qual é que é a ideia que está subjacente agora à minha solução? A ideia que está subjacente é os desafios estão anunciados naquela coleção. Ok? O utilizador escolhe um deles. E, quando escolhe um deles, este desafio é transformado num jogo. Isto é, é deslocado o desafio, ok? É removido desta coleção de challenges e é colocado na coleção de games. Ok? E, ao ser retirado desta coleção, deixa outro estado disponível. Entendem? Portanto, no momento da aceitação, eu vou voltar atrás disto tudo. Vou voltar atrás. vou fazer stop desta droga toda. Ok? Acho que ele parou nos dois. Parou. Certo? dizia, no momento, vou apagar os, vou apagar aqui os dois, os dois documentos, está bem? Chego aqui, apago já, mas é a coleção. Já agora, quando é que a coleção não é criada explicitamente, a coleção é criada implicitamente por força de lá colocarmos um documento, está bem? Já agora. Mas já vamos ver desse código. Apaguei tudo, não está cá nada, vão ver. E agora venho aqui outra vez e ponho isto a correr. Vou pôr isto a correr nos dois, outra vez, random multiple devices, na expectativa que apareçam à frente os dois. Não? Não. Damn. Ok? Já cá não está nenhum, mas, isto é a parte que ainda não está resolvida, vou criar aqui, vou criar, pode ser aqui neste, o Paulo, meninos, o Cota, o Cota, o Cota batido, é só meninos, é só meninos, só mesmo para picar e tal, o gajo, o gajo, é só meninos, põe uma língua de fora, ok? Só para picar. Post Challenge, Cota batido, e agora este gajo aqui, deste lado, faz um refresh, ok? E agora aceita, clica, estão a ver? E ao dizer, clica aqui, aceito, a minha intenção agora é, estão a ver? Do lado direito, tenho o gajo que aceitou, do lado esquerdo, o gajo que lançou o desafio e agora é começar a jogar. E agora, à medida que eu jogo de um lado, vou vendo as alterações no outro. Bom, gostava de ver, ainda não acabei, está bem? Em breve, isso vai estar resolvido, ainda não consegui acabar. Mas, isto tudo para também mostrar o seguinte, que é chegar aqui agora, e já falo do modelo de comunicação, está bem, pessoal? Eu não me esqueci da pergunta. Vou fazer um refresh nisto. Não está cá nada, ok? E porquê que não está cá nada? Porque há um momento em que, ao aceitar, foi colocado numa diferente. Mas, essa ainda não foi criada, está bem? Portanto, essa é a parte do código que ainda não está criada. Portanto, eu retirei a coleção, vou voltar aqui aos bonecos, retirei da coleção de challenges, o desafio aceite, e coloquei na coleção, vou colocar na coleção de games. Está bem? Portanto, o que eu estou a fazer é um modelo de dados muito simples, composto por duas coleções de documentos. A primeira tem os documentos relativos aos desafios lançados. A segunda tem a coleção, é a coleção dos documentos relativos a jogos em curso. Está bem? No momento da aceitação, o documento transita de uma coleção para a outra. Está bem? Ok? Deu para perceber a ideia? Sim, pode ser como que eu reago. Um está a esperar que o outro jogue. Só que eu ainda não terminei a aplicação. Já vamos olhar para o código e já vamos ver. Mas eu não queria deixar de caracterizar de grosso modo um modelo de dados. Portanto, este é o modelo de dados. Está bem? Portanto, viram o que é que aconteceu? O gajo que aceita, no momento da aceitação, retira o documento de um lado e põe no outro. Está bem? O que é que eu a seguir vou querer fazer? Vou querer usar um modelo de comunicação do tipo PupSub. Está bem? A resposta ao Catspan é se é possível ver o que é que se passa nos bastidores com algum esforço. Está bem? Eu já vos vou falar um bocadinho sobre isso. Está bem? Antes de mais, vou só mostrar vou falar-vos do modelo de PupSub. O que é que é o modelo de PupSub? Eu estou interessado é à medida que o jogo decorre vou arranjar aqui um jogo que vai ser exclusivamente partilhado, conhecido, se quiserem, por dois o jogo. Vou pôr aqui o jogo. O desafio transforma-se num jogo partilhado entre dois. Está bem? As escritas neste jogo game. A e-game. A e-game. Ok? Uma vez que haja aceitação, as escritas neste jogo traduzem-se em propagações das alterações que eu agora aqui vou pôr isto com um formato com dupla seta. Está bem? Porque é bidirecional. pelo menos essa é a intenção. A line e vou... Não é line, é... and... Deve ser este, sim. Está-se bem. Eipa, não. É diferente. Bom, mas vai dar. Vai dar. Não vou estar com grandes precisismos nas setas. Está bem. Se bem que o meu OCD... O meu... Uou! Onde é que estás? É aqui, pá. Portanto, aqui a minha obsessão pelas coisas estarem todas direitinhas. Começa aqui, Kine. Ok? Dizia... Portanto, a partir do momento que a lista... Que o jogo é retirado da lista passa a ser partilhado apenas por dois jogadores e esses são os dois jogadores que vão atualizar e seguir o estado do jogo. Está bem? Como é que eu, do ponto de vista do modelo de programação, recebo indicação de alterações? Usando o tal modelo de comunicação PubSub. O que é que é isto de PubSub? É Publish, Subscribe. É postenso. Publish é alguém publica dados ou alterações a dados já existentes. Quem subscreveu estar interessado em receber notificações de alterações desses dados é notificado. Existe uma Push Notification de que esses dados foram alterados. Está bem? Portanto, este é o modelo de programação em traços gerais que nós vamos usar para esta ideia de eu tenho um estado do jogo partilhado entre dois devices. Em vez de ser ponto a ponto é via cloud. Ok? E feito via cloud o que acontece é só eles é que o conhecem e portanto tem que ter aqui quando há uma escrita iniciada por este gajo aqui tem que haver uma notificação que chega aqui. Como é que essa notificação chega? Não sei se era isto que me estavas a perguntar que há de se perna mas eu vou falar sobre isso um bocadinho. No momento em que é feita a subscrição ok? O subscritor de alterações aos dados mantém uma ligação TCP aberta para o back-end. Ok? Para a cloud. fica uma ligação aberta. E portanto o que acontece é quando esta notificação quando este publica uma alteração a notificação é entregue por força de a infraestrutura manter indicação de quais é que são as ligações TCP que estão abertas à escuta de alterações àqueles dados. Está bem? Deu para perceber mais ou menos nos bastidores a isto. Porquê que isto é interessante por oposição a fazer uma coisa destas? em que eu ponho os dispositivos a falar diretamente um com o outro? Para os dispositivos falarem diretamente um com o outro têm que se conhecer. E portanto este é o problema clássico das arquiteturas de aplicações distribuídas que é a arquitetura cliente-servidor é elementar porquê? Porque o servidor é um ponto conhecido e os clientes dirigem-se ao servidor. A arquitetura peer-to-peer em que todos são pares normalmente é mais difícil porque existe uma fase de reconhecimento portanto não é fácil implementar o reconhecimento dos seus pares. Como é que é, Bruno? Estás bem? Estão a ver o problema que é como é que eu reconheço os meus pares? Como é que eu sei que posso comunicar com o outro device? De alguma forma eles têm que se apresentar. Certo? Pronto. Existem técnicas híbridas em que se reúne as duas características e tem um servidor que serve como diretório de participantes e depois os participantes falam diretamente entre si. Só que isto depois levanta questões de intercessibilidade isto é, endereço IP e tal 30 por uma linha uma cena do caraças. Ok? Portanto, o resultado mais comum portanto, o uso mais comum disto é esta abordagem que é eu tenho um back-end esse back-end é conhecido e a comunicação apesar de ser entre os dois participantes a comunicação passa nos bastidores por lá. Está bem? Eles já preveem esse modelo de comunicação e portanto já fizeram as diligências necessárias dizer que isto não seja drástico. Deu para perceber que há de sepano? Epá, segurança repara, a partir do momento que tu expões qualquer coisa passou a ser um problema. Claro que sim. Está bem? Claro que sim. Como é que é Pedro? Epá, isto é bola, esqueci-me. Isto é uma aula de PDM. Ok meu? Espera aí. Eu esqueci-me. Desculpem lá. Esqueci-me de pôr. Ok? Esqueci-me. É uma aula. é Android. No caso Android e Firebase. Está bem? É usar Firebase. Bom, vamos olhar para o código disto. Está bem? Sabendo que ainda não está completo vamos pelo menos começar a olhar para o código disto e ver as ideias que estão aqui por detrás. Há cerca da criação. Volto a dizer. Criar. O setup disto é elementar. Vamos aqui ao Android Studio. Depois de criarem a base, de criarem o projeto fazem download do Google Services JSON. O projeto criam a base de dados e fazem download disto e incluem as seguintes dependências. Ok? Estão a ver aqui? A dependência para o Google Services que eu acrescentei. Estão a ver aqui a dependência que eu acrescentei também. Vou voltar aqui à Android. Aqui à Android. Estão a ver aqui a dependência que eu acrescentei também. Onde é que ela está? No módulo. As dependências para o uso de... No caso Analytics que ainda não explorei nada aqui nesta base de código não tenho lá nada e Firestore. Estão a ver? Está aqui. Aqui já agora este Firebase Bomb isto aqui é o Bill of Materials. É uma espécie de lista de serviços e respectivas versões existentes em Firebase. Está bem? Portanto, as várias dependências. Se vocês seguirem o link que eu dei aqui vão rapidamente perceber. Ok? Open. Se vocês abrirem este link rapidamente percebem isto é muito simples de fazer setup e portanto daí que estejamos a usar isto. É relativamente simples. Eu quando criei a base de dados também criei a base de dados em modo de teste. Precisamente voltando a sublinhar isto não é a nossa pretensão colocar isto em produção. Está bem? Assim, desta forma. Isto é só para a gente poder ter um cenário realista de uma aplicação distribuída. uma aplicação Android que todas elas precisam de consultar ou de aceder a recursos remotos. Sem isto não conseguiria ter uma coisa realista. E sem ter que impor a criação de um back-end por vocês. Está bem, pessoal? Dito isto, dito isto, bora lá. Vou mostrar o código. Primeiro que tudo, onde isto começa? Onde a história começa? A história começa nesta activity, na Game List Activity. Eu vou fazendo um boneco ao lado para tentar não... Já tem algum volume de código. É incrível como é que uma treta destas fica com tanto código. Educará-se. Bom, o que é esta activity? A Challenges List Activity. É a activity principal que mostra a lista. Esta não tem grande segredo. Vocês já a usaram. Ok? Portanto, vou aqui criar mais uma paginazinha. Portanto, vocês já a usaram. Já fizeram coisas parecidas com esta. Dizia. Challenges List Activity. Activity. Vou fazendo o boneco que é para que seja claro. Vou fazer um zoom nisso também. Está bem? Esta activity mostra, evidentemente, a lista dos desafios. E tem também um botão que viabiliza eu criar um novo desafio. Acrescentando mais um elemento à lista. Vou pôr aqui a nuvenzinha, aqui deste lado. Vou pôr aqui a activity. E, claro, o que é que esta activity tem associado? O seu view model. Não tem nada que saber. E o que é que este view model faz? Delega. Não consigo pôr mais pequeno porque sem estar mexendo na fonte não me parece que faça sentido agora. Delega em num repositório, num repositóriozinho que eu implementei. Delega aqui num repositório. que eu chamei-se ao repositório por falta de imaginação. Está bem? Eu estava pressionado para ver se acabava isto a tempo e mesmo assim não consegui. E, portanto, aqui não pensei muito. Mas é um repositório único que tem o quê? Tem o estado de nível aplicacional relevante. Ok? A pessoazinha. Racing Busters. Não sei o que é que são, men. Viva! Como é que é, Viva? Ok? Portanto, este repositório o que é que faz? É a peça da solução que esconde os acessos. Portanto, que lida com os acessos aqui. Está bem? Ao back-end que nós temos. Pronto. Vou começar, então. A Challenges... Epá, não vou entrar nos detalhes aqui da Challenges List Activity como imaginam. Que vocês já os conhecem. Portanto, não vou estar a se ver no milhado. O que é que tem? O que é que ela tem? Tem um adapter. Certo? Tem uma lista. Tem uma adapta. E o adapter o que é que faz? Pega nos dados e põe na lista. Pronto. O adapter, se a gente for atrás dele, vão ver. Vocês podem ver aqui o adapterzinho. Estão a ver aqui o adapter. O que é que o adapter faz? Pronto. Pula a lista. Ok? O que é que me interessa saber? Interessa-me saber é que no momento em que eu instancio o adapter passo, ok? Passo um callback que é o callback a usar para sinalizar que foi clicado um dado item. Está bem? É só isso que me interessa agora. E portanto, indo aqui outra vez à Challenges List Activity. Está aqui. Vou reparar que no onCreate da menina tenho o quê? O setContentView com ViewBinding e com Diabaset. Tudo igual. E depois faço. O ViewModule associado tem a lista de Challenges. Ok? Que é a lista que há de ser observada pela activity que está associada. Pronto. Quando houver alterações àquela lista, o que é que acontece? Eu pulo. E o que é que é o que eu passo ao adapter? É este Change Selected. Este Change Selected é a função que lida com a escolha, a aceitação do desafio. Está bem? Está aquele dialogue. Voltando para trás, voltando aqui, então, voltando aqui ao onCreate, onde andamos, dizia, o que é que faço? Registo um observador na LiveData Challenges do ViewModule associado, ok? E quando houver alterações propulo o adapter, instancio o adapter passando aquela função de callback, está bem? A seguir, o que é que eu faço? Faço a mesma coisa para o listener do refresh, que é para chamar a Update Challenges List, a mesma coisa, e por fim, tenho aqui um botão de Create que o que é que faz? Lança uma nova activity. Estão a ver? StartActivity for Result. Este StartActivity for Result, eu acho que já falei dele, mas é uma forma de dizer na VEX para uma nova activity, mas eu fico à espera que aquela activity dê um resultado, está bem? É o padrão de comunicação entre activity que o que faz é, vai aqui, este senhor navega para ali, não é? A navegação, eu gostava de arranjar aqui, eu acho, eu tenho aqui um. A navegação StartActivity, cá vai dela, esta senhora tem evidentemente, vou pôr assim, não é? Tem evidentemente a necessidade de ter um ViewModel, já vamos ver, vamos ver. Portanto, esta aqui é a CreateChallengeActivity. CreateChallengeActivity. Ok? Isto ainda fica uma base de código com alguma dimensão. A CreateChallengeActivity, o que é que faz? É o StartActivity for Result, o que significa que no retorno voltam coisas, está bem? Está implícita na volta Está implícita na volta informação, está bem? Este é o padrão, assim. E agora vou pôr aqui um Style com uma coisa destas, uma seta, uma seta assim. Ok? Já olho para o chat, pessoal. Está bem? Ok? Mac OS. Está bem? Estou a ver ideia? Está bem? StartActivity for Result, está-se bem. Próximo passo. Mais abaixo, o que é que eu faço? Enrollment Result. Está bem? O que é que é este Enrollment Result? É outro elemento do ViewModel que revela o estado do Enrollment. O que é que é o Enrollment? É a entrada no desafio. Está bem? Já vamos olhar para isto com mais calma. Portanto, quando formos olhar para o ViewModel. De resto, o que é que eu tenho? Tenho aqui um Enusito, não é? Um Avout, tenho uma Activity for Result, e pronto. E tenho aqui o para fazer a Play. Pronto. O EnActivity Result, o que é que faz? É isto que eu queria mostrar. Recolhe os dados, estão a ver? Recolhe os dados do intento, do resultado, ok? e lança uma nova Activity. Portanto, isto tudo, vim aqui para mostrar agora isto, que é, quando isto acontece, os dados recolhidos do Challenge criado são atirados para a nova Activity, que é a Activity que vai ter o jogo. Está bem? Pronto. Esta é a dança GameActivity. Esta é a dança, que eu depois também publico este boneco para a malta conseguir seguir o código, está bem? Activity. Activity. Está bem? Pronto. Esta é a dança. Portanto, um, opa, control Z. Um, no Create, não é? Dois, está bem? Dá para perceber com estes bonecos, pessoal, assim improvisados, quando mais não tem quadro faz isto. é o nosso quadro. Está bem? Três. Está bem? É exatamente isso, River. Literalmente. Está bem? Deu para perceber, pessoal? Viram? Portanto, o que é que acontece? Quando eu carrego o botão de Create, vai StartActivity for Result, faz o que tem a fazer, já vamos ver o que é, quando termina, faz SetResult, o SetResult traz dados que eu uso para popular a Activity do jogo, que é aquela que mostra o jogo do galo, propriamente dito. Está bem? E pronto. E os dados são passados aí. Obrigadinho, River. Obrigadinho. Está bem? Como é que é a medlagosta? Lagosta doidona. Bom, está bem? Ok, pessoal? Pronto. Continuando, então. Vamos continuar a olhar para o código. Eu estou a fazer uma passagem muito rápida pelo código para ver se consigo, neste tempo, dar-vos o suficiente para vocês começarem a fazer o trabalho. Percebem? Esse é que é o meu objetivo. Às vezes não estamos em tão calminho, foi não. Está bem? Portanto, voltando então aqui ao nosso... Vamos olhar para o viewmódulo da lista. Está bem? O viewmódulo desta menina aqui. Perceber isto. Ok? Vamos lá. Vamos lá ao viewmódulo do bicho. O viewmódulo do bicho está aqui. Está associado. E o que é que tem? Se nós olharmos para isto, o que é que a gente vê? Vê as operações assíncurnas que aquela activity precisa. E quais são? Olha, vai buscar os desafios e tenta aceitar um desafio. Ok? Só isto. Portanto, o que é que o Fetch Challenges faz? O Fetch Challenges faz o quê? Vai buscar ao repositório, ou pede ao repositório para ir buscar os desafios existentes. Estão na tal lista que está partilhada entre os devices no back-end. Ok? No caso, em Firestore. Está bem? De seguida, o Try Accept Challenge faz o quê? Faz isso mesmo que é. Indica, olha, eu gostava de aceitar este desafio. Está bem? Lida lá com isso. Voltando para trás, reparem que ambas as operações são assíncronas. Certo? Lembram-se disso. Portanto, isto que está, esta, está a partir de dois momentos. O momento em que eu faço o Fetch Challenge e o momento em que este Live dá até por lado com o resultado. E este Try Accept Challenge está separado em dois momentos. o momento em que eu chamo o Try Accept Challenge e o momento em que o Errol & Result é posicionado. Está bem? Portanto, isto está a partir de dois momentos cada uma delas. Vou fazer assim já agora. Não me ocorreu antes, mas se calhar faz sentido. Aqui. Está bem? Estarem mais pertinho uma da outra. Pronto. Certo? Portanto, vou seguir aquele padrão que já falámos, não vale a pena e não vale a pena estar com o grande cena. Ok? Bom, continuando. Voltando atrás, há a nossa Challenges List Activity e, portanto, o que é que eu tenho? Tenho um botãozinho que create Challenge que faz Start Activity para aquela. Ok? Esta, quando tiver, traz os dados de volta e é criado e é lançada a Activity do jogo. e a outra de dar cá a lista é só isto. O dar cá a lista é isto, que é é Fetch Challenges e quando for posicionada a lista associada, tal Live Data que está aqui a ser observado, estão a ver, eu Populo o Adapter. Só isto. Está bem? Portanto, e o Fetch é feito em consequência do quê? Olhe, em vários momentos. Quando a Activity se torna visível, inicialmente, em vários momentos. Está bem? Quando eu faço pulto o refresh, quando eu carrego lá no menu, em vários momentos. Daí que eu faço as várias chamadas ou há vários momentos em que aquela Update Challenges lista é chamada. Pronto, para além disto, o que é que eu preciso de ver? Vou olhar para a Create. Bora lá olhar para a Create. Já agora. A CreateActivity, onde é que ela está? Vamos aqui. CreateChallengeActivity, está bem? Tem o quê? Epá, tem isto. Tem um ViewModel, este ViewModel que lhe está associado. Bora. Que tem só isto. Cria lá um Challenge. Está bem? Portanto, esta Activity, CreateChallenge, é responsável por criar de facto, portanto, usa o seu ViewModel. Portanto, eu tentei ser uniforme, ter um padrão uniforme nisto, para não baralhar muito o pessoal. Está bem? E aqui há de ser o Create ViewModel, CreateChallengeViewModel. Ok? Assim, que agora, delega também ele no repositório, ok? Portanto, a operação propriamente dita. Fixo. De acordo com o que temos falado até à data. Isto. Está bem? A criação acontece sincronamente, se suceder, volta para trás a dizer, correu tudo bem, se não suceder, volta para trás a dizer, temos pena, não deu. Ok? Como é que isso se faz? Vamos ver aqui. Estão a ver? Tenho um result, que é o LiveData, que eu não resisti, fiz uma treta num instantinho, uma pecaria destas. Ok? É um result. Para não estar a usar aquela que aparentemente vai ser descontinuada, então pus isto. Uma coisa muito elementar. Está bem? Muito simples. Não gastei muito tempo com isto. Dois minutos, literalmente. Portanto, o que é que eu tenho? É um resultado que, ou é o resultado com sucesso, ou é a exceção que produziu, que a operação assim como a produziu. Está bem? E o Create Challenge, o que é que faz? O Create Challenge faz isto. Vai ao REPL, e agora usei aquele padrão aqui em que eu passo um callback à função, ao REPL. Já alvantei os alertas necessários acerca disso. O que é que eu faço? Public Challenge no Publish Challenge, que este é o que se correr bem, e o que é que se correr bem, o que é que faço? Põe o resultado a dizer que correu bem com os dados no LiveData. Isto produz a notificação para trás. E aqui, se correu mal, põe lá um erro, e produz a notificação também para trás. Para trás, para onde? Então, para a activity que lhe está associada, que observa, estão a ver aqui, o observador, e caso tenha ocorrido alterações, ao resultado do LiveData que lhe está associado, o que é que acontece? Bom, vejo. Está completo? Se está completo, correio. O resultado é diferente do que significa que, então, é resultado bom, correu bem. Então, toma lá disto. Faço set result, com um extra contendo os dados do Challenge, e digo, termino esta activity. Daí aquele navegar para trás. Ok? Daí que desapareça a activity e aparece a da lista. E, se correr mal, mando um toast, e olha, para já, para despachar foi isto, mas depois a sério, não pode ser só assim, não é? Por outro lado, o que é que eu tenho mais aqui? Tenho o botão, Create Challenge, que é o botão que é ali, que é chamado a operação do ViewModel de criar o Challenge, assim, feito assim como na mente. E pronto, e é isto. Ok? Não tenho mais nada. Ok? Pronto. Estas podem ir à vida. Portanto, e está explorado este percurso. Este percurso. Vem aqui, o Create Challenge Activity, que tem um botão que quando carregado chama o Create Challenge aqui, que é atirado para o repositório, volta com o resultado caso tenha sucedido, e isso depois provoca a navegação para a Game Activity. Está bem? Pronto. Muito simples. Muito simples. Pronto. Não é complexo, apesar de ser extenso. Está bem? Enfim. Ok. Próximo passo. Vamos olhar então. Já olhámos para este ViewModel, vamos olhar para este ViewModel um bocadinho. Vimos que este dizia àquele, olha, publica este desafio. Vamos ver este ViewModel e ver o que é que ele diz ali àquele repositório. Depois vamos ver a implementação do repositório. O ListViewModel tem o quê? Tem um momento em que eu tento aceitar, é o momento de tentar aceitar um challenge. E porquê é tentar aceitar um challenge? Lembrem-se que quando está, quando eu tenho um desafio publicado aqui na lista, há a possibilidade de dois clientes, dois utilizadores, a tentarem aceitar o mesmo desafio ao mesmo tempo. Percebem? Isto quer dizer que existe aqui concorrência. Como é que eu lidei com isso? Eu lidei com ganho o primeiro. Há uma corrida e o primeiro ganha. Como é que eu faço? O que eu faço é sinalizo que é meu removendo. quem conseguir remover, portanto, o utilizador que conseguir remover da lista o desafio, ficou com ele. Está bem? E, a seguir, é responsável por publicar na lista dos jogos em curso e iniciar a interação com o criador do desafio. Ok? Deu para perceber a ideia, pessoal? Digam-me lá aí para ver se eu posso prosseguir. Portanto, é muito simples. Dá uma corrida. Há vários gajos a fazer ao mesmo tempo treia-ccept. E o que é que o treia-ccept faz? Faz isto. Diz Ok, vou tratar disso. E agora digo ao repo retira a publicação deste desafio. Se conseguir, sei que fui eu. Se não, agora faço isto. Olha, não deu. Ainda não faço nenhuma recuperação disto. O que é que acontece na lista de activity? Portanto, eu tentei aceitar, falhou e depois o que aparece é refrescada a activity. É mostrado uma mensagem e é refrescada a activity e olha, afinal não conseguiste. Tenta outra vez. É só isso. Deu para perceber a ideia? Portanto, aqui, se conseguir retirar a publicação, deixar de ter aquele desafio como público, então fui eu que consegui, ganhei a corrida e sou eu que fico com o desafio. Está bem? Isso desencadeia o processo subsequente. Por outro lado, por outro lado, tenho aqui mais o quê? O fetch challenges que é só isto. Vou ao repo, é direto. Olha, dá cá os desafios. Se correu bem, publico no live data associado. Se não correu bem, ponho um toast. Ok? é isto. Sim, senhor. Está resolvido também esta parte, está descrita esta parte da navegação entre este senhor agora, das operações existentes da repositória e do view model que este senhor tem. Está bem? Se porventura ele tentou, se ele criou, fez um, dois, três, se ele aceitou por via de clicar e sucedeu, a navegação é, vem para aqui também, só que o que distingue uma navegação da outra é um extra dizendo qual é que é o primeiro jogador. Ok? Se é ele, se é o outro. Aqui, por cortesia, quem criou o desafio é o segundo jogador a jogar. Está bem? Foi o que eu implementei. É o segundo jogador, é quem criou o desafio. Portanto, ele pode colocar lá umas mensagens a picar, mas depois não é o primeiro a jogar. Está bem? Pronto. Foi a escolha que fiz. Por fim, vamos olhar para o repositório. Ok? Como é que aquelas operações estão implementadas. E olhar um bocadinho para, novamente, para o modelo de dados. Portanto, aquelas operações estão implementadas desta forma. Vamos para o repositório. Está bem? Assim, não sei se se consegue ver. Eu tenho aqui uns breakpoints. Como vos disse, eu estou aqui com um barreto que ainda tenho que resolver. Mas eu tenho, sobretudo, estas operações. Não é isto. É isto. Vou escondê-las e já trato de ver isto com calma. Está bem? A primeira questão que eu estou interessado é ver. Dá cá a lista. Ok? Fetch Challenges. Fetch Challenges é isto. Aceder. Vejam bem porque é que isto é interessante a gente poder usar num contexto de uma disciplina que não é este o objetivo. Percebem? E que não é este o nosso alvo de estudo. Porque, de facto, é simples de usar. Portanto, eu para poder aceder à Firestore preciso dizer mas qual? Aquela que está lá naquele JSON. Lembram-se? Isto está identificado no JSON. Ok? Aqui. Eu não digo mais nada porque ficou aqui dito. Aqui. Está bem? Está aqui neste JSON. Está bem? Não mostro por razões óbvias. Mas está ali. Ok? Portanto e porque fiz isso reparem quando vocês criam o projeto fazem download do JSON e criam a base de dados fazem download do JSON e sigam a banda. Está bem? Pronto. A seguir o que é que eu faço? É só isto. Volto a dizer qual é que era o modelo de dados. Lembram-se. Isto é a Cloud Firestore é o quê? É uma base de dados documento de EV. O modelo de dados é baseado bem. Eu tenho coleções top level são coleções na raiz. Aqui. Vou mostrar o meu outra vez aqui a minha cena. Top level são coleções. E o que é que uma coleção tem? O que é que é uma coleção? É um conjunto de documentos. O documento pode ter um ID escolhido por nós ou um ID autogerado. Ok? Portanto, o que eu posso dizer é dar-me todos os documentos no caso todos os documentos da coleção de Challenges que é o que eu estou a fazer. Eu pus aqui uma nota que é pá, ô, calma aí pessoal. Explorem lá um bocadinho melhor caso vão fazer a sério. Explorem lá um bocadinho melhor a API para fazer com um limite porque nunca se pode poder dar-me tudo. Porque o dar-me tudo pode vir muita coisa. Portanto, nunca se faz I.O. Unbounded como se chama isso. Está bem? É uma demo. Para fazer isto a preceito em código de produção a gente tem que pôr compaginação no mínimo. Ok? Ou com infinito scrolling ou alguma coisa. Só que isso aumentava um bocadinho a complexidade da minha solução e este código pretende ser ilustrativo sobretudo. Está bem? Mas, epá, depois se estivermos a falar de um cenário realista em que pode haver uma lista muito grande ali provavelmente isto não pode ser feito assim a direita. Provavelmente não pode ser feito assim senão está mal. O que é que eu faço? ao Firestore dá-me a coleção cujo nome é este. Estão a ver o nome? Challenges. Ok. Firestore, dá-me lá a coleção cujo nome é este. Em que? Backend? É pá, no backend cuja configuração está naquele JSON. Ok? Naquele fecheiro de configuração em JSON. Dá cá. Dá cá todas. É este get. Ok? Portanto, collection, com este nome, dá cá todos os momentos desta coleção. E agora, se correr bem, que isto é assíncrono, se correr bem, faz isto. Ok? Se correr mal, faz isto. Simples. O que é bem, não é? Se eu desatar a fazer como fiz no passado, se vocês desatarem a pôr aqui logs a saber qual é que é a thread que anda a correr isto, obviamente vão chegar à conclusão que é a thread principal. E, portanto, uma vez mais, atenção ao custo computacional do tratamento destes dados. Está bem? E cuidado com o volume. Também, não é? Não se vai buscar tudo assim à maluca. Pronto. Mas, como veem, é trivial. Este on de success é o callback passado aqui, que eu chamo. O on error é o callback passado ali, que eu chamo. Estão a ver? Simples. Portanto, o que é que eu tenho? Collection, dá cá uma coleção e agora sobre ela dá cá... E ficou a referência para a coleção e a seguir o que eu faço é sobre essa referência para a coleção dá cá todos os documentos que tu tens e fica um conjunto de referências de documentos. Está bem? Pronto. Este é o Fetch Challenges. Fetch Challenges. Para... Portanto, eu disse-vos que há um momento em que eu vou buscar todos e agora posso selecionar. Ao selecionar, aceito. Aceitar. Ok? Lembra-se? Aceitar um desafio. Aceitar um desafio é este. É este. Unpublish Challenge. Quando eu aceito o desafio eu vou retirar, tentar retirar o desafio da lista de desafios publicados. Como é que isso se faz? Com o Delete. Estão a ver aqui? Olhem aqui. Vai à coleção Challenges Collection. Se formos ver, é aquela barra Challenges. Para o Document Challenge ID, já agora o endereço absoluto disto é barra Challenges barra endereço... Aquele nome gerado automaticamente. Já agora, desculpem lá. Vamos aqui. Não apareces. Tantas janelas. Agora não está aqui nada, vou criar. Vou pôr isto a correr e vou criar. Só mesmo naquela. Vou correr nos dois. Renown Multiple Device só para criar, só para poder ter o exemplo. Ok? Ok, estou aqui atento. Porquê que eu estou nos recomendados? Desfito ideal. É pá, não faço ideia. Não faço ideia, meu. Se calhar porque estou cá 100 pessoas. Deve ser isso. Não sei. Bom, continuando. Isto é uma aula, meu. Portanto, não sei o que é que eu estou nos recomendados. Portanto, continuava. Porque não dizia... Olá, Akali. Estás bem, meu? Estás bom, Akali? A malta aparece. Olha o que é que eu ia te fazer. Enfim, é pá, desprezei-me. Desculpa, desprezei-me. Eu ia... Ah, ia falar do Unpublish. E ia mostrar aqui isto a bomba forte. A bomba a... A dar tudo. Tal, tal. Ia criar um challenge aqui. Pá, o Akali a dizer que vai arrebentar com um bacana qualquer. Akali, agora é para ti este. Venha onde aí, pá. Venha onde aí. Não vou usar o mesmo tipo de... 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 Não me vou expressar como tu porque não posso. Aqui, não é? Se não é isso, venha daí, man. Exatamente. Portanto, então... Está ao post-challenge. E agora, vamos aqui ver... Vamos aqui ver este sítio. Caralho, as peças da cena, man. Tu, toma para ser com isto. Ok. Faz um grande refresh nisto. Ok. Estão a ver ali? Estão a ver aqui? Portanto, isto que... O que eu estava a falar há pouco do identificador do desafio é este valor gerado automaticamente. E o que é gerado automaticamente? Porquê? Porque eu, quando o crio, assim o indico. Está bem? Já vou mostrar como é que é. Ok. Grande abraço, Clóvis. Como é que é? Ok. Venha onde aí. Vai chegar aqui ao Gal. É jogo do Gal. Mas pronto. Está bem? Seus malandres. Bom, dito isto. Bora lá voltar então à nossa cena. Portanto, estava a dizer que o Unpublish é acerca de retirar dali, daquele sítio. Ok. É retirar de lá da lista dos que estão publicados e levar como aceita. Agora, é meu. O jogo é meu. O desafio é meu. Ok. Pronto. Continuando. Aqui. O que é que o Unpublish se faz? Faz isto. Vai à coleção. Ok. Challenges. Ao documento com aquele ID. Apagá-lo. Está bem? E se correr bem. Corro onde se acesse. E se correr mal. É sinal que tentei apagar e já não podia. Ok. Certo? É a turma, meu. Fito ideal. É a turma. Ou as turmas. O LI5D. 5XD. É licenciatura em engenharia informática. Quinto semestre. Todas as turmas diurnas. Ya. Diurnas. Diurnas. Exploita. O X é de onde quer. Exatamente. Isso mesmo. Está bem? Pronto. Viram que... Simples. Outra vez. On success. On error. Muito simples. Ok? Muito simples. Mas do caraças. Como diz o outro. A seguir. O que é que falta? Falta o publish. Ainda não vos mostrei o publish. O publish. Que é o criar o desafio. O publish é isto. Olhem lá. Porra. Trivial, não é? Collection. Vão àquela coleção. Editions. Lembra-se o que é que eu vos disse? O que é que é um documento? Um documento é um Ash Map. É um par. É um conjunto de pares. Nome-valor. O nome é o quê? É uma string. E os valores? É qualquer objeto naquela lista que eu também mostrei. Aqui. Estão a ver aqui? Esta listazinha. Maravilha. Olha esta listazinha. Olha aqui. Pronto. É isto. Ok? E o que é que eu fiz? Precisamente isso. Pumba. Toma lá. Adiciona lá isto. E se correr bem, chamas-me este callback. Se correr mal, chamas-me este. Muito simples, mas do caraças. Está bem? Vamos ver? Está-se? Sim. Isso mesmo, Fito. É mesmo uma aula, pá. Assim, um bocado acelerada, porque é a última aula antes da pausa. Ok? E, portanto, estou assim um bocadinho a bombar forte. Mas pronto. Está bem? Porque a malta tem um trabalho para fazer que é muito giro. Que é uma aplicação distribuída. Um jogo distribuído. Que é o passo ao desenho distribuído. E, pá, eu acho que é muito fixe. E, portanto, eles precisam disto. Pronto. A malta precisa disto. Continuando. O publish, o unpublish, já estão os dois. Ok? Aqui, o que é que havia a sublinhar? Sobretudo este jogo de tira de uma coleção e põe na outra para consolidar com a concorrência, na aceitação. E, por fim, já está, não é? Já está. Boa. Boa, boa, boa. Próximo passo. O próximo passo é vermos. Então, e o que é que acontece quando a gente vem para este contexto? Para a game activity. Que é onde eu tenho o bug. Ok? Que estou a tentar fazer fixe. Nesta activity, que é quando um aceita, isto eu já mostrei também, ok? Parte disso. Que é, este gajo, o que criou o desafio, já está em modo de espera. Ok? Abraça aí para o Brasil, pá. Já está em modo de espera. Este gajo ainda não, ok? Porque ainda não o viu, não o aceitou. Olha, fiz ali o, ou assim, também, portou o refresh. E agora ali o Akali, venham daí seus malandres. Pumba. E eu carrego para selecionar, vou aceitar e pumba. Está bem? E agora, quem aceitou o desafio é quem começa a jogar. Está bem? Ainda não posso mostrar isto a funcionar aqui forte, porque ainda tenho aqui um bugzito. Mas, pá, como vos disse, isto, o que eu vou fazer é que vou gravar um videozinho, está bem? E vou publicar o videozinho com isto a funcionar em breve, está bem? Ou faço uma livezinha fora de banda das aulas, está bem? Mas eu vou acabar isto e vou publicar para os meus alunos poderem ver, está bem? Pronto, dito isso, o que é que me falta? Portanto, veem que a activity de jogo começa num de dois estados possível. Ou é o jogador, ou é este gajo que vai jogar, ok? Portanto, é quem aceitou o desafio do Akali, ou é o Akali que lançou o desafio. Portanto, aqui, o Akali é o segundo jogador. Portanto, quem criou o desafio é o segundo jogador, está bem? E a activity está num dos dois estados. É isso que vamos ver, está bem? Epá, eu já não programo em iOS há algum tempo, ok? Há algum tempo, mesmo. Ok? A nossa disciplina é em Android. Programação de dispositivos móveis com Android, tóxico. Continuando, o pessoal vai-te respondendo, o pessoal vai-te respondendo. Continuando, porque eu não quero aqui desgraçar. Por fim, a game activity. A game activity recebe como parâmetros, como extra, estou a ver, esta informação toda que aqui está. Vamos lá ver. Tenho aqui o jogador local, a informação do challenge, está bem? E com base nisso, o que é que a activity vai fazer? Vai mostrar-se naquele estado, ou estás perto de um contender, ou és tu a jogar, está bem? Pronto. Isso é o que está aqui por detrás deste lazy. Local player, estão a ver, que vai tentar obter o parse label, o extra. Agora, se lá estiver, está-se bem, se não estiver, pum, balança exceção para os queixos. Para avisar logo, sem isto eu não brinco. O que é que o uncreate tem? 7 content view trivial, e agora tem um view model associado, que tem o estado do jogo, ao qual eu observo. Observo o estado do jogo, o game state, estão a ver? E tem dois botões, um para começar e outro para desistir, caso já tenha começado. Só isto. O estado dos botões também é determinado pelo estado atual do jogo. Pronto. O update UI, o que é que tem? Tem isso, estão a ver? Já viram esta técnica que é, em função do estado atual do jogo, assim eu faço um render diferente. Daí que, num caso, tenha um botão habilitado e no outro esteja desabilitado. Não tenha uma mensagem a dizer, estou à espera que alguém jogue e diabo acerta. Está bem? Pronto. A seguir, o que é que eu preciso só de fazer? Aquilo que está mostrado na parte central do ecrã é um componente gráfico. A custom, feito por mim, à medida, está aqui. Está bem? Também não me vou deter muito nisso, porque já fiz convosco. Reparem que esta aplicação da treta reúne uma carrada de coisas, assim, de repente, não é? Que já vimos durante o semestre. Ok? Aqui, no caso, a view está aqui. É uma custom view. Onde é que ela está? Onde é que eu a pus? Está aqui. Estão a ver? Cell view. Ok? Portanto, se vocês quiserem depois despertar, está aqui a implementação do jogo do galo. Da vista do jogo do galo. Está bem? Portanto, mas não é isto que eu queria mostrar. Não é o mais importante agora. O mais importante é o game view model. A game activity que é a função do estado. Assim faz um render diferente. E, por fim, o view model. E o que é que o view model faz? E é aqui que eu queria chegar. O view model faz isto. Tenho um momento de iniciação, que é... Tenho um momento de iniciação que eu já vou falar um pouco. Está bem? Já vou falar um bocadinho sobre isto. Tenho um joga. Tenho um start. Começa. E tenho um desisto. Ok? Desisto, que este bacana é muito para mim. Ok? Só isto. Portanto, tenho as operações relevantes do jogo. Que é, vamos começar a jogar, faz uma jogada e desisto. Para além disso, tenho o quê? Lembram-se como é que esta conversa começou? Com a necessidade de estes dois acompanharem alterações ao estado do jogo. Como é que isso se faz? Por via de registar um listener num snapshot. O que é que isto quer dizer? Eu vou mostrar primeiro o código e depois vou traduzir. Está bem? O que é que aquilo significa? Mas como é que... Antes de mostrar o código, a ideia é simplesmente esta. Há um momento em que ambos se manifestam interessados por... Olha, sempre que houver uma alteração a estes dados, e este momento é registado no tempo, com um timestamp, que é como número de versão, aliás, no tempo lógico. Ok? Não é tempo físico. Mas se é um assunto de sistemas distribuídos que eu preferia não tocar com muito detalhe. Mas isto de ter tempo físico é muito complicado em aplicações distribuídas, em sistemas distribuídos. Eu uso um tempo lógico, um número de versão, em que, associado ao jogo, ao estado do jogo, há um número de versão. E eu agora, quando digo que quer ser notificado de alterações, sempre que esta versão mudar. Se houver uma escrita, o número de versão é avançado, e todos os que se manifestaram interesse em saber alterações sobre a versão inicial, são notificados dizendo que a tua versão mudou. Estão a ver a ideia? Portanto, essa é... É o que está por detrás disto, que é a manifestação da intenção de eu quero receber notificações quando este snapshot, com esta versão, que eu não digo explicitamente, porque fica implícito, for alterado, e agora, daí em diante, todas as alterações vão ser comunicadas. Está bem? Até o momento em que eu digo que já não quero saber. Ok? Só isto. Ambos fazem exatamente a mesma coisa. Manifestam essa intenção de receber alterações. Notificação de alterações. E, portanto, isso é isto. O que é que está? É esta iniciação. Que é, olha, vai ao repositório e subscreve, por favor, alterações sobre este documento. Challenge info. Se calhar está mal. Isto aqui não está... O caminho absoluto se calhar está mal. Tem que ver este interessamento aqui. Tem que confirmar. No fundo, o que eu estou a dizer, olha, subscreve alterações, ok, no repositório, subscreve alterações sobre este challenge. Ok? ID. Tem que ver. Acho que é isso. Desculpa entrar a coisa. Há repositório, então, mas o que é que o repositório faz? O repositório é que agora interage com o back-end, lembram-se? Portanto, vamos lá. O resto, o que é que tem? Olha, tem o start. O que é que faz? Vai ao repositório e diz. Diz. Comece-se o jogo e atualize-se o estado do jogo no back-end. O desistir. Atualize-se o estado do jogo e... Portanto, diga-se ao jogo desisti e atualize-se no back-end. E a mesma coisa para aqui. Bake move. Faça-se a jogada. Ok? E atualiza-se no back-end. É só isto. Está bem? É trivial. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer agora é aqui no repositório. Eu tenho um subscribe to e um update game state. Estão a ver estes dois? Que são os que nos faltam ver. O update game state, trivial. Começar por ele. Faz o quê? Set do documento cujo IDE é aquele. Pumba. Está bem? Para já. Estou... Que é pegar no estado do jogo, converter tudo para string e guardar no campo aqui. Está bem? Top. Isso é isso. Porque, obviamente, não é suportado o meu tipo de dados. O que eu fiz no game não é suportado. Pronto. Epá. Podia pensar numa string codificada em JSON. Enfim. Para já ficou assim. Depois já penso melhor nisto. Estava pressionado pelo tempo que era ver isto a mexer e pronto. E olha. E acabei por não terminar. Pus então as duas representações em string no estado do jogo e do challenge. Ponho naquela chave game e nesta chave challenge. O chave game e challenge é mal pensado. Game state key. Desculpem lá. Isto vê-se mesmo que ainda está em construção. Game state key. Estão mal a disto. E challenge state key. Challenge info key. Que é challenge. Assim. E agora aqui. Tal. 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 Isto é no update game state. Toma lá disto. Assim. E agora isto é no update game state. E reparem que é update mas se for a primeira vez é criado. Está bem? Portanto o que isto faz é se ainda não existir é neste momento que é criado um documento. Ok? O primeiro update cria o documento. E é isto. Não é? Falta-me aqui os callbacks de sucesso. E de erro. Portanto. Como vê-se que isto estava a ser trabalhado. Tudo. Nota-se que eu andava aqui. Completion callbacks. Completion callbacks. Para que depois quando voltar a pegar neste callbacks. Callbacks de conclusão. Tudo. Sim senhor. E mais. E mais. E mais. E mais. E por fim. O subscribe. O subscribe é o quê? Lembram-se? É aquela intenção. Que ambos dizem. Eu quero saber alterações àquele estado do jogo. Ok? Fixo. Dito isso. Como é que isso se faz? Estou a ver? Faz-se para o documento em causa. Fica à escuta num documento. Que é o do jogo. Que descreve o jogo. O challenge ID. Que está na lista dos games. Estou a ver? Games collection. Games. Certo? E. E. Acho que já percebi o meu banco. Quando um tipo está apertado pelo tempo. Só faz as neiras. Acho que já sei qual é o meu erro. Acho que já sei. Bom. Mas não interessa. Quando um gajo está apertado pelo tempo. Só faz as neiras. Voltando ao repositório. Onde é que ele anda? Anda cá ao repositório. Anda cá. Estás aqui. O que é que eu vou fazer? O subscribe. Tu faz o quê? Diz. Olha. Document. Este. Adiciona-se o snapshot list. O resultado disto. É um list na registra extente. Sobre o qual eu posso dizer cancel. Já não estou interessado. E enquanto existirem alterações. Sempre que houver alterações. Desde o momento em que eu registrei. Um listener. Sobre aquele snapshot concreto. Todas as alterações subsequentes. São notificadas por via de execução deste callback. Que aqui está. Caso seja erro. Portanto. Daí estes testes. Este teste aqui é. Se o erro for diferente de um. Significa que há um erro na subscrição. Isso. A forma como eu lido agora. É não recupero. O limite. Mas chamaram um subscription error. Lá acima. Atira-me um toast. E pronto. Ok. Se por outro lado. Existir de facto já um snapshot. É porque já há estado alterado. Senão o snapshot. Da primeira vez que eu registro o snapshot list. Isto corre com erro diferente de nulo. Erro igual a nulo. Portanto não há um erro. Mas também não há snapshot. Porque ainda não foi criado. Está bem? Ou melhor. Vem sem diferenças. Ok. Portanto o documento está como o original. E é isso que significa este teste aqui. Está bem? O documento está como o original. E de seguida. O que é que eu faço? Se não estiver como o original. Isto é. Vêm ali alterações. Então eu faço isto. Que é o quê? Converter para string e dizer on state change. Notifico para trás. Ok? Deu para perceber? De 8 e 19 consegui. Ok? Consegui acabar. O que é que eu estou ainda a fazer? Estou a montar este está a minha ideia de seriar e de seriar para colocar aqui. Estava preocupado que não conseguisse acabar. Estou até já estou... O stress até já está a desaparecer. Ok? Ok? Deu para perceber ou não? Digam-me lá aí pessoal. Deu para perceber? Assim... Foi muito violento. Foi muito rápido. Deu para perceber a ideia. O que é que vocês vão fazer? Vou terminar com falar um bocadinho sobre o trabalho. O que é que vocês vão fazer? Primeiro vão se lembrar desta ideia. É que podemos ter várias coleções de documentos. Eu apostaria em modelos de dados e elementares. Ok? Não arranjem modelos de dados muito sofisticados. Porque isso vai dar dissabores. É possível ter suporte transacional. Mas o limite transacional clássico e elementar numa documento de DV é o documento. Ou seja, leituras e escritas ou atualizações sobre o documento são atómicas. Têm suporte transacional naturalmente. Coisas mais sofisticadas, é pá. Eu não vos recomendaria. Até porque, como vos digo, não é este o nosso objetivo. O que a gente quer é usar isto para pôr isto a mexer. Eu acho que vai ficar fixe. E tendo em conta o volume de tráfego que isto vai ter. É trivial estas técnicas que nós estamos aqui a ver servem perfeitamente. Ok? Obrigadinho Ruben. Obrigadinho, pá. Obrigadinho. Grande abraço para ti, pá. Grande abraço. Grande abraço. Força nisso. É pá. E, portanto, simplifiquem. Está bem? Agora, vocês dizem. É pá, mas isto está-me a dar tanta pica e eu quero fazer isto mesmo aqui à séria. É pá. Força nisso. E tenho aqui tempo e isto é uma cena que eu gosto de estar brava. Força. Está bem? Eu vou valorizar, como é evidente. Mas, não queria que vocês achassem que eu estou a colocar aqui a vitola muito elevada neste sítio. Não. Está bem? Eu aqui não estou a pôr a vitola muito alta. Estou a pôr uma vitolazinha, pá, sensata. Sabendo que foi uma aula de uma hora e meia em que eu vos mostrei apenas como isto se usa. Falei em traços gerais destas coisas. Portanto, não estou à espera que vocês saiam especialistas disto. Como é evidente. Está bem? E, portanto, simplifiquem. Pensem no modelo de dados. Lembrem-se. Estão a ver estes truques de retiro de um lado, está público. Retiro de um lado, põe no outro. E, com isto, deixou de estar público só os dois é que conhecem. Estão a ver? Pronto. Eu imaginaria abordagens deste género com estruturas de dados elementares. Já agora. O que é que um tem que dizer isto? Porque pode dar uns barretos chatos. Agora acho que a documentação já tem e tudo. Que é o quê? Que é? Um documento é um conjunto de pares, nome, valor e também pode ter coleções. Se todavia eu apagar um documento, as subcoleções não são eliminadas. Isto quer dizer que não existe a cascade delete. Aquele documento que está dentro, aquela subcoleção do documento, vale por si mesma. Tenham isso em atenção. E por isso é que, uma vez mais, volto a dizer. Modelos de dados elementares sem grandes capacidades de interrogação. Porque vocês querem uma história despartilhada. Está bem? Sobretudo é isso. Ok? Obrigadinho, Francisco. Vocês são bondosos. Um grande abraço para ti. Um grande abraço. Obrigadíssimo. São bondosos. Está bem, pessoal? Pronto. Vou estar disponível. Espero que tenham um Natal dentro do possível. A minha prenda de Natal já chegou. Não é para me ter nojo. Mas isto é grande. Isto parece um tijolo. Isto é uma cena do caralho. Foi a minha prenda de Natal. Fui para comprar a PS5 e estava esgotadíssima. Não consegui. Então pensei. Ah, pá. Então vou estragar mil e tal euros. Numa cena. É pá. Mas, portanto, tenham o Natal possível. Eu vou estar com os meus filhotes e com a minha companheira. E pronto. E é isso. Sem a nossa família. Paciência. Pá. Vou estar disponível para vocês. Já sabem no Slack como é que me podem encontrar. Se tiverem aflitos. Alguém me pediu. Pergunto. Acho que foi a Inês. A Inês falou comigo no Slack. Mas eu estava apertado pelo tempo. Ok. Conseguiste, Francisco? Pois. Grande sorte, meu. Eu não consegui, não. Mas também só fui outro dia. No outro dia. A Inês falou comigo no Slack. Ainda não vi qual é o teor da mensagem, Inês. Mas já vou ver. Porque eu estava pressionado pelo tempo. E mesmo assim não consegui acabar a aplicação como eu queria. Foi pena. Mas já vou publicar. Está bem. Se tiverem aflitos, pensem no modelo de dados. Antes de já estarem a fazer, pensem como é que vão fazer a componente distribuída. Se não conseguirem fazer a componente distribuída, entregam na mesma. Ok. Entregam na mesma a solução. Ok, pessoal? Portanto. Agora, eu acho que isto de fazer a componente distribuída com este nível de simplicidade, dá tanta pica que acho que vai valer a pena. Pronto. Treino. Eu depois vou ver. Está bem? Estava pressionado pelo tempo. Nem olhei para a mensagem. Só vi que a Inês tinha dito qualquer coisa. Nem sei o que é que ela disse. Está bem? Só vi a notificação. Está bem? Volto a dizer. Estou disponível, mesmo durante as férias. Não tem problema. Eu vou estar a trabalhar. E vocês também, presumo. Interajam comigo no Slack. Se eu não respondendo de imediato, acabarei por responder mais tarde ou mais cedo. Ok? Está bem? Bom Natal. Epá, não faço ideia, Francisco. Eu não percebo nada disso. Deixa eu ver o que é que a resta da malta diz. Está bem? Bom Natal para vocês. Renato, bom Natal. Bom Natal para vocês. Seja de não se falar, entretanto. Está bem? E grande abraço para todos. Está bem? E fiquem bem. E olha o espírito de Atalice. E viva o Benfica. Viva o Benfica, meu. Não é? Bom Natal para vocês. Grande abraço. Sim. Eu também faria isso. Ia ver aí uns prós disso. Há uns gajos que fazem reviews prós. Ia ver o que é que os gajos dizem. Sim. É uma boa dica. Bom Natal. Está bem? Vá, pessoal. Grande abraço. Fiquem bem. E sempre a dar tudo. Exatamente. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tem que ser. Tem que ser. Ouçam. E na passagem de Andeem tudo. Ok? E viva o Marega, diz aquele. Grande abraço, pessoal. Fiquem bem. Está bem? Fiquem bem. Bom Natal. E até já. Fiquem bem. E aí E aí E aí Obrigado.